8 horas da manhã do dia 25, 25 de novembro de 2020, aqui nos altos da Serra de São Francisco. Assim está, assim está, meu irmão, assim está, minha irmã, o dia aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Isso, louvado seja Deus por tudo. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Abraços do pastor Adriano e da irmã Adriana.